Meu bebê! Britney! Ela é a melhor tatuadora! Meu anjinho! Jake! Ele é um péssimo tatuador! Tim! Ele é o pior tatuador de todos os tempos! O que você gostaria? Eu quero um hambúrguer! Qual deles? Me dá seu braço! Eu te mostro! Aqui! Pronto! Uau! Incrível! Eu entendi! Aqui está seu hambúrguer! Não há necessidade de pagar! É por conta da casa! Obrigada pela tatuagem! Uau! Bela tatuagem! Você me faz uma assim? Claro! Sente-se! Eu vou tatuar meu pedido em você! Não se mexa! Tá pronto! O que é isso? É horrível! Esse é meu pedido! Um hambúrguer, por favor! Aqui está o seu pedido! Combina com a tatuagem! Garçonete! A conta, por favor! Eu não tenho dinheiro! Mas eu tenho algo melhor! Minhas habilidades! Mantenha o braço reto! Aqui está sua gorjeta! Obrigado! Ei! O quê? Pra onde ele foi? Queremos uma tatuagem de casal! Um coração! Um coração pra nós dois! Oh! Que romântico! Eu tatuaria o que vocês quiserem! A primeira parte está pronta! Me dá outro braço! É isso aí! Vocês podem conectá-los! O quê? As tatuagens estão em lados opostos! Como a gente conecta? O coração não funciona! Ops! A culpa é sua! Nosso coração está partido! Tchau! Volte sempre! Querida, essa tatuadora vai consertar isso! Eu prometo! Relaxe! E me conte o que aconteceu! Nossa tatuagem de casal foi arruinada! Aqui! Ou isso é melhor! O coração não funciona, não importa o que aconteça! Você pode consertá-lo? Eu cuido disso! Uau! Nosso coração está curado! Muito obrigado! As coisas que você faz por amor! Nada pode nos separar! Exceto o sino! Eu tenho aula de história agora! Cadê meus livros? Querido, venha comigo! Claro! Ótimo! Baby? Mabel? Cadê você? Olá! Você poderia tatuar um plano de fuga no meu braço? E espera um segundo! Alô? Polícia? Seu prisioneiro está aqui! Vem agora mesmo! Polícia? Eu não preciso deles aqui! Polícia? Não importa! Ei, amigo! Eu quero uma tatuagem do plano de fuga! Assim? Muito bem! Se apressa! Eu não tenho muito tempo! Tá aí! O plano está pronto! O quê? Não é um plano! É um labirinto! Como eu saio da prisão? Espera aí! Eu vou desenhar pra você! Esquerda! E direita! E depois esquerda de novo! Ao redor! E você está livre! Obrigado pela ajuda, mano! Você precisa de uma tatuagem, amigo? Sim! Tatua um mapa de fuga em mim! Mas tem que ficar bem claro! Você pode fazer isso? Claro! Posso fazer qualquer coisa! Me dá seu braço! Tá pronto! Você pode correr! Tchau! Opa! Partido mapa está em mim! Cadê a saída? Ei, tatuador! Eu te encontro! Olá! Você faz tatuagem nas sobrancelhas? Não! Esse não é meu trabalho! Mas eu conheço alguém que é bom nisso! Boa sorte com suas sobrancelhas! Entendo! Obrigado! Boa tarde! Você faria minhas sobrancelhas? Sobrancelhas? Ok! Eu posso tentar! Opa! Eu manchei um pouquinho! Tá aí! Vem! Tá pronto! O quê? O que é isso? O que você fez comigo? Você é um péssimo tatuador! Mas fica bem em você! Tchau! O que aconteceu? Você tá bem? Não! Minhas sobrancelhas estão arruinadas! Sente-se aqui! Eu posso consertar pra você! Sério? Você tem certeza? Tá bom! Tá aí! Agora tá uma linha reta! Ai, meu Deus! Eu queria duas sobrancelhas! Não uma! Por que você não disse isso antes? Eu posso fazer isso! Tá aí! Duas sobrancelhas! O quê? Pra onde ele foi? Nossa! O que é de errado, mano? Eu não fiz meu dever de casa! Eu vou repetir! Não se preocupe! Minha pistola de tatuagem é uma aluna nota 10! Ela conhece todas as fórmulas! Me dá seu braço! É isso aí! Vá pra aula e não se preocupe! Obrigado, mano! Você é fantástico! Olha o que você fez comigo! Essa era a resposta errada! Ah! Um unicórnio? Espera aí! Sua tatuagem está pronta! Você gostou? Aqui tá meu cartão! Volte sempre! Tchau! Prontinho! Aqui estão os seus gatos! O quê? Isso não parece nada com desenho! Eu queria uma tatuagem bonita! Isso é um pesadelo! Você acha que isso é bonito? Vou apresentar uma reclamação às autoridades de tinta! Por que você tá gritando? Aqui está um cartão! Volte sempre! O quê? Obrigado! Tchau! Isso é terrível! O que é isso? Ei! Eu não sou seu cartão! Ah! Fiquei sem tinta! Nada demais! Eu tenho mais! Maravilha! Eu posso continuar trabalhando! Fiquei sem tinta! É um péssimo momento! Ei! Olha lá! É a Billie Eilish! Tá aí! Terminei mais rápido do que eu esperava! Uau! Nada mal! Obrigado! Isso é pra você! Uau! Que lindas flores! Obrigada, Tim! Você é o melhor! Você quer sair comigo de novo? Escolha a resposta certa! Ah! Você é tão criativo! Eu direi... Ah! O que há de errado com sua pistola de tatuagem? O que você fez? Não se preocupe! Eu vou sair com você de qualquer jeito! Isso é um sim? Ah! Mabel! Eu tô tão feliz! Ah! Quem tatuou isso em você? Pobrezinho! Eu vou consertar! Tá aqui! Agora ficou bom! Continue dormindo! Você devia estar na festa! E aí, mano? Bela testa! Esse é o lugar perfeito pra uma tatuagem! Não se mexa! Aí! Você vai ter uma surpresa quando acordar! Você tá dormindo? Ótimo! Perdedor! E isso aqui é pra você! Eu fico com o chapéu! Acorda! O quê? Isso é estranho! Isso é estranho! Pronto! Bom trabalho, Britney! Você recebe um prêmio! Você é a melhor tatuadora do ano! O que temos aqui? Tudo está indo conforme o planejado, senhor! Ups! Foi um acidente! Uh! Eu ainda vou receber meu diploma? Não! Eu estive tão perto! Próximo! Posso fazer uma tatuagem com uma mão amarrada atrás das costas! Opa! Isso é horroroso! Minha pistola de tatuagem... Tá tudo bem! Eu posso fazer uma tatuagem com um marcador normal! Pare! Isso é um concurso de tatuagem! E você já falhou! As tatuagens são uma verdadeira forma de arte!